Pra cima seu pau Quando tava recente eu me importava mais A parte que doía já ficou pra trás De uns dias pra cá eu melhorei demais Eu acho que agora vai Recuperei a vida de solteiro Tô de volta Me atrevi a ser feliz agora Tô cem por cento nem aí De beijo em beijo a minha boca vai cair Eu vou recuperar o tempo que eu perdi Na sua cama esse copinho não cai mais Nunca mais Tô cem por cento nem aí De beijo em beijo a minha boca vai cair Eu vou recuperar o tempo que eu perdi Na sua cama esse copinho não cai mais Nunca mais Na sua cama esse copinho não cai mais Nunca mais Nunca mais E aí São Paulo Quando tava recente eu me importava mais A parte que doía já ficou pra trás De uns dias pra cá eu melhorei demais Eu acho que agora vai Recuperei a vida de solteiro Tô de volta Tô de volta Me atrevi a ser feliz agora Tô cem por cento nem aí De beijo em beijo a minha boca vai cair Eu vou recuperar o tempo que eu perdi Na sua cama esse copinho não cai mais Nunca mais Nunca mais Tô cem por cento nem aí De beijo em beijo a minha boca vai cair Eu vou recuperar o tempo que eu perdi Na sua cama esse copinho não cai mais Nunca mais Tô cem por cento nem aí De beijo em beijo a minha boca vai cair Eu vou recuperar o tempo que eu perdi Na sua cama esse copinho não cai mais Nunca mais Na sua cama esse copinho Nossa cama é ciclopinho, nunca é mais, nunca mais